A Suzy veio para brincar na casa da Peppa. Olá, Suzy! Olá, Peppa! Eu tenho uma coisa para te mostrar. Olha só aqui. O que é isso? É uma fotografia, Peppa. Quem você acha que é? É um bebê-ovelha! Sou eu! Você não é bebê. É uma foto antiga, de quando eu era bebê. Não seja boba, Suzy. Nos velhos tempos, você também era um bebê, Peppa. Não, eu não era. Era sim. Você pergunta para sua mãe. A mamãe Pig está trabalhando em seu computador. Mamãe! O que foi, amor? A Suzy está falando um montão de bobeira. Não, eu não estou. A senhora acredita que ela disse que nos dias antigos eu era um bebê? E você era, Peppa. Olha, eu tenho algumas fotos aqui no computador. Quem você acha que é essa? O bebê Alexander. O bebê Alexander é o primo da Peppa. Não! Essa é você quando era bebê, Peppa. Bebê Peppa! Meninas, vocês estão se divertindo. Olha aqui, papai. Essa é uma foto de quando eu era um bebê, viu? Eu me lembro muito bem, Peppa. Essa foto foi tirada no primeiro dia nessa casa. O que quer dizer? Quando você era pequena, nós mudamos para essa casa. Nós trouxemos todas as nossas coisas em cima do nosso carro. Mãe Pig colocou alguns quadros. Papai Pig colocou uma prateleira. E vovô Pig fez para a gente um belo jardim de flores. Onde o belo jardim de flores do vovô Pig está agora? O papai Pig cuidou dele. Ah, o nosso solo não é muito bom para flores. E além disso, você precisava de um lugar para brincar. Você e a Suzy adoravam brincar no jardim. A Suzy era minha amiga nos tempos antigos? Sim, você e a Suzy sempre foram melhores amigas. Então, antigamente, eu e a Suzy pulávamos para cima e para baixo nas porças de lama? Não, Peppa. Vocês ainda eram bebês. Vocês ainda não andavam. O que a gente fazia? Vocês choravam. Arrotavam. E riam. Nós éramos bebês. Bebê Suzy. Bebê Peppa. Gugu Dadá. Gugu Dadá. Depois, vocês viraram criancinhas. E onde estava o George? Ele ainda era um bebê na minha barriga. É? Você estava na minha barriga, George. O senhor tem um barrigão, papai. Por acaso tem um bebê dentro da sua barriga? Não, Peppa. Essa barriga é puro músculo. E então o George nasceu. Gugu Dadá. E vovó e vovô deram ao George um presente especial. Adivinhem o quê? Senhor dinossauro. Isso mesmo. E você e a Suzy estavam correndo e pulando por aí. Então um dia você viu uma coisa incrível. Poça de lama. Peppa, quando você pula em poças de lama, você precisa usar suas botas. Você adorava pular em poças de lama. E eu ainda adoro. Vamos tirar uma foto agora. Peppa adora pular para cima e para baixo nas poças de lama. A Peppa sempre adorou pular para cima e para baixo nas poças de lama. A montanha é nevada. É um lindo dia de neve. Olá, pessoal! Olá, Peppa! A Peppa e seus amigos vieram para as montanhas para esquiar. Vejo vocês no topo! Vamos, carro! Você não segue! O carro não consegue subir a montanha. A neve é muito profunda. Vocês têm que pegar o teleférico! O teleférico está levando todos para o topo da montanha nevada. Isso parece um pouco alto. O Papai Pig não gosta de altura. Isso é muito divertido! Ah, sim! Muito divertido! Estou no ar, estou subindo. E a neve está caindo. Vão do alto, na cadeira. Vão do alto, é uma brincadeira. O teleférico alcançou o topo da montanha nevada. Papai está andando e falando como um boneco de neve. Esquiz! Esquiz! Peguem seus esquiz aqui! Olá, Dona Coelha. Esquiz para dois adultos e duas crianças, por favor. Aqui está. Madame Gazela é a professora de esqui. Madame Gazela, vamos esquiar todo o caminho até a parte de baixo da montanha? Oh-oh! Hoje não, Danny. Acho que por enquanto vamos ficar com a pista bebê. As crianças estão aprendendo a esquiar na pequena pista. Para começar, empurrem lentamente com seus bastões. Ui! Para parar, juntem as pontas dos seus esquiz. Esquiar é divertido. Vamos voltar e fazer de novo. Subir o declive sobre os esquiz não é fácil. Ah, oh! Para subir o declive, vocês têm que andar de lado como caranguejos. Todos andando de lado como um caranguejo. Madame Gazela, podemos ver a senhora esquiar agora? Ah, eu não sei. Por favor! Muito bem. Uh-há! Isso foi incrível! É? E eu fui a campeã do mundo de esqui e ganhei essa taça! Uh! E agora, que papai e mamãe gostariam de tentar? Eu gostaria. Tem certeza, mamãe Pig? Você não esquia há muitos anos. Isso é como andar de bicicleta, papai Pig. Você nunca esquece. Aqui é a pista de bebê, mamãe Pig. Eu acho que sou um pouco crescida para a pista bebê. Aonde esse caminho vai dar? Ah! Todos levam a base da montanha. Olha, gente. Minha mamãe está esquiando montanha abaixo. Ah! Onde estão os freios? Ela não consegue parar. Temos que alcançá-la. Ah! Cuidado! A mamãe Pig está esquiando ao longo da estrada. Ah! Todo mundo está no ônibus perseguindo a mamãe Pig. Uau! A minha mamãe está esquiando super rápido. Mamãe Pig está passando de esqui pelas lojas. Ah! Como é que eu vou parar? Puxa vida! Um boneco de neve que anda e fala. Não! É só a minha mamãe. Eu nunca vi alguém esquiando tão bem assim. Essa taça pertence a você. Obrigada. Minha mamãe é a melhor esquiadora do mundo todo. A rainha. A Peppa e sua família estão assistindo televisão. E agora uma mensagem especial da rainha. A rainha! A rainha! Essa é a rainha. Olá para todos vocês. Olá, rainha. Hoje é um dia especial. Eu decidi dar um prêmio à pessoa que mais trabalha no nosso país. Eu gostaria de saber quem vai ser. Com certeza não será você, querido. A pessoa que mais trabalha no país é Dona Coelha. A Dona Coelha trabalha na barraca de sorvete, no centro de reciclagem, na biblioteca, ela dirige o trem, o carro de bombeiro, voa no helicóptero de resgate e trabalha no caixa do supermercado. Ufa! Que dia longo! Surpresa! O que todos vocês estão fazendo aqui? Dona Coelha, eu tenho uma carta muito especial para a senhora. Abra logo! Dona Coelha, por favor, venha ao meu palácio para receber a medalha por todos os seus trabalhos. Traga seus amigos. Tudo de bom à rainha. A Dona Coelha desmaiou. Não posso visitar a rainha. Tenho muito trabalho a fazer. Relaxa. Ninguém vai estar trabalhando nesse dia. A rainha decretou um feriado. Viva! É o dia da Dona Coelha visitar a rainha. Aperta e seus amigos também estão aqui. Nós vamos ver a rainha. Nós vamos ver a rainha. E aí? Rainha, olá, vamos ver a rainha. Chegamos. Esse é o Palácio da Rainha. Olá! Tem alguém aí? Olha só para toda essa decoração. Não toque nem nada. Uh! Que casa grande! Aqui tem bastante espaço para a rainha jogar uma bola. Onde será que está a rainha? Rainha! Rainha! Onde está você? Olá! A senhora já viu a rainha hoje? Ela é uma senhora com uma coroa na cabeça. Eu sou a rainha. A Dona Coelha desmaiou de novo. Olá, senhora rainha. Por que não está usando uma coroa? Ah, eu não uso muito porque ela é muito pesada. A senhora é a chefe de todo mundo. Não é bem assim. A senhora diz às pessoas o que fazer. Às vezes. Pode fazer desaparecer os professores? Ah, tantas perguntas. As crianças estão animadas para conhecer Vossa Majestade. Eu estou animada para conhecer todos vocês. E agora, a medalha da Dona Coelha. Esse é o prêmio da rainha para a indústria. Obrigada. Continue o bom trabalho. Três urrás para a Dona Coelha. Hip, hip. Urra! Hip, hip. Urra! Hip, hip. Urra! Urra! Agora, para a festa. Para o jardim. Você tem um lindo grande jardim, Vossa Majestade. A senhora brinca nele o tempo todo? Ah, eu não tenho muito tempo para brincar, não. Isso é triste. Ah, puxa! Uma poça de lama. Deixa para lá. Podemos passar em volta. A senhora não pode passar em volta da poça de lama. Não. Não, a senhora tem que pular nela. Eu digo, isso parece divertido. Aqui vai, então. Pare! Se a senhora vai pular em poças de lama, a senhora tem que usar suas botas. Vossa Majestade. Puxa vida, a rainha não está usando suas botas. A rainha adora pular para cima e para baixo em poças de lama. Todas adoram pular para cima e para baixo em poças de lama. O perfume. A Peppa e o George estão visitando a casa da vovó Piggy e do vovó Piggy. A Peppa está olhando a vovó Piggy em sua penteadeira. A senhora está muito cheirosa, vovó. Obrigada, Peppa. Esse é meu perfume de lavanda. Tem o cheiro do seu jardim. Ora, é porque o perfume é feito de flores. Vovó, eu tenho uma ideia muito boa. Tem mesmo? Sim, vovó. Primeiro eu preciso de um pouco de água. Sua água. Certo. Agora eu vou colocar as flores nela e fazer perfume. Tá, vovó? Isso é bom, querida. Mas só pegue flores da grama. Não as flores do canteiro. Tudo bem? Tudo bem. Olá, flores. Quem quer estar no meu perfume? Me respondam. Eu vou colocar vocês no meu copo de água. Olá, borboleta. Olá, borboleta. Eu estou fazendo perfume. Vai ser o mais agradável e o mais cheiroso perfume de todos. Vocês vão ver. Que ótimo. Aqui está o George. Afastem-se, George. Eu estou fazendo perfume. Você quer assistir? Primeiro, eu pego uma flor muito cheirosa. Puxa, que flor cheirosa. Então eu coloco no meu copo. Não, George. Você não pode colocar a grama no meu perfume. Ele tem que ter o cheiro das flores. Cheira. O George não gosta do cheiro das flores. Vovô Piggy está em sua horta de ervas. Vovô, vovô, olha isso. Só dá uma cheirada aqui. Nossa, cheira que nem água do lago. É o meu perfume especial. Eu fiz com as flores vindas do jardim. Cheira. Ah, sim. Este é o mais belo perfume do mundo. Sim, vovô. Você gosta dele, George? Não. O George não gosta do cheiro das flores, vovô. Tome esse balde, George. Você pode fazer um perfume de outra coisa. Eu tenho um monte de adoráveis coisas cheirosas na minha horta. Esse é o alecrim. Eu gosto de usá-lo na minha comida. Hum, cheiro interessante. Isso é hortelã. Uh, isso tem cheiro de hortelã. Demais. Eca. Essa é a lavanda. Uh, essa cheira como o perfume da vovô Piggy. Uau. Isso é um cheiro forte de lavanda. Ah, vovô Piggy. Você está cheirosa. Obrigada, vovô Piggy. Vovô, vovô. Cheira isso. Oh, o que é isso? Isso aí é o meu perfume. Oh, sim. É agradável. O George fez algum perfume também? Não fez, vovó. Ele não gosta do cheiro de nada, vovó. Deve ter alguma coisa de que você goste do cheiro. O George achou uma poça de lama. Ah, George. O que é que você tem aí? Você já fez algum perfume. Ah, na verdade, este cheira muito bem. Olha que cheiro bom, vovô. Eu digo, mas isso é delicioso. O que você colocou nele, George? O perfume do George é feito de poças de lama. Ah. Perfume de poça de lama. Puxa vida, vovô Piggy. A senhora e cheirem ainda melhor do que antes, vovô Piggy. É. Você deve usar o perfume de poças de lama mais vezes. A festa das crianças. A Peppa e seus amigos estão na escolinha. O Sr. Toro está verificando o telhado da escola. Quem colocou esse telhado para você? Oh, foi o senhor, Sr. Toro. Ótimo trabalho. Ele vai durar uma vida inteira. Mas está vazando água. Olha. Pinga, pinga, pinga. Você só precisa de um telhado novo. Oh, nossa. Onde conseguiremos dinheiro para o novo telhado da escola? Nós podemos fazer uma festa na escola para conseguir dinheiro. Boa ideia, Danny. Mas quem organizaria? Nós podemos. Sim, as crianças podem fazer isso. Eu posso fazer a pintura facial. Eu posso ficar no microfone. Nós podemos ter uma corrida de mamães e papais. E eu posso vender os balões. Sim. Vamos ter uma festa das crianças. Viva! Esse é o dia da festa das crianças. Todos os adultos estão aqui. Olá, adultos. Danny está no comando do microfone. Dê dinheiro para o novo telhado da escola. A Emily está a cargo da barraca de objetos. Venham! Venham! Todo tipo de coisa e objetos. Mas quantas coisas, Emily. Vai ficar ocupado o dia todo vendendo. Aqui está o Sr. Raposo. Isso parece muito interessante. Balões! Lindos balões! Gostaria de um balão, Madame Gazela? Posso ficar com um vermelho? Quanto custa? Quanto a senhora tem? Ah, é claro! É dinheiro para o telhado da escola. Olha, Madame Gazela! Eu consegui me livrar de tudo! Maravilha, Emily! Quanto dinheiro você conseguiu? Dinheiro? Não conseguiu dinheiro pelos objetos e coisas? Eu não precisei, não. O Sr. Raposo levou tudo embora por nada. Faça sua pintura facial aqui. A Suzy está encarregada da barraca de pintura facial. Olá, Suzy. Eu posso ser um leopardo da montanha, por favor? Não! Eu só posso fazer frutas. Tudo bem. Posso ser uma... Uma ameixa! Pronto! A Peppa é responsável pelo barril da sorte. Venham, venham! Para o barril da sorte! Olá, Peppa! Olá, Sr. Touro. O senhor está com o rosto verde. Eu sou uma maçã. O senhor gostaria de tentar o barril da sorte? Tudo bem. O que eu faço? É só puxar um prêmio para fora do barril. Todo mundo vence. O Sr. Touro ganhou uma boneca. Será que eu posso tentar? A Sra. Gato ganhou uma escavadora. Ah! Vocês querem trocar? Não! Obrigado! O Sr. Touro e a Sra. Gato gostaram dos prêmios do barril da sorte. Venham! Venham! O Fred está no comando da corrida de mamães e papais. Obrigada! É para arrecadar dinheiro para o novo telhado da escola. Eu sou muito bom em corridas. Não é só uma corrida, papai. É uma corrida de saco. O senhor tem que entrar no saco e pular até lá. Tá bom, papai? O mais rápido que puder. Certo. Em suas marcas, preparar... Paz! E eles caíram! E eles estão de volta novamente! Viva! Continue indo! Não pare, senhor Cosec! Cosec! É isso aí! E a minha mãe é vencedora! Viva! Divertido, não foi? Sim! Muito divertido! Mas realmente, devemos agradecer as crianças por todo o trabalho duro delas. Obrigado, crianças! E levantamos dinheiro suficiente para comprar o novo telhado da escola. De novo! Viva! Viva! Animais noturnos! A Peppa e o George vão dormir essa noite na casa do vovô e da vovó Pig. Vovô! Aonde o senhor vai? É hora de dormir! Não se preocupe, Peppa. Eu só vou até o jardim para coletar lesmas e caracóis. Por quê? O vovô não gosta de lesmas e caracóis porque eles comem os seus vegetais. E a melhor hora para encontrá-los é de noite, com esta lanterna. George e eu, podemos ir também? Deixa! Tudo bem, crianças, mas só desta vez. Coloquem seus casacos e botas. A Peppa e o George vestiram seus casacos e botas por cima de seus pijamas. Você leva o balde, Peppa, e eu vou segurar a lanterna. Não fique fora até tarde, vovô Pig. Tudo bem, vovô Pig! Nós vamos botar as lesmas e os caracóis no balde. Ah, um pequeno caracol. Dois pequenos caracóis. E uma lesma. Lesmas são horríveis. Aqui estão as galinhas da vovó Pig. Sara, Gemima, Vanessa e Neville. Olá, galinhas! Eu preciso pôr as galinhas na cama. Boa noite, galinhas! Boa noite, galinhas! Boa noite! Por que as lesmas e os caracóis não estão na cama, vovô Pig? Porque eles ficam acordados a noite toda comendo meus vegetais. Alguns animais comem durante o dia, como as galinhas. E alguns animais comem à noite, como... Ah, senhor raposo! Olá, vovô Pig! Colocando suas galinhas para dormir? Ah, sim! Bem acolhidas no galinheiro. Muito bem! Eu vou seguir o meu caminho. Boa noite! Boa noite! Agora, como eu estava dizendo, alguns animais comem à noite, como... Ah, olá! Vovô, tem um pequeno animal no seu balde! Haha! É! É um ouriço! Eles gostam de comer lesmas e caracóis. Olá, ouriço! Ah, ele se enrolou em uma bola! É, Peppa! Ele é muito, muito tímido! Pode sair, senhor, ouriço! Não tenha medo! Eu gosto de ouriços. Eles são muito bons para manter lesmas e caracóis fora da minha linda alface. Tchau, tchau, ouriço! Tchau, tchau! Tem mais algum animal noturno, vovô Pig? Tem! Tem mariposas! Uh, parecem borboletas! Borboletas que saem à noite. Elas gostam da luz da lanterna. Quando apaga, elas partem. Quando a luz acende, elas voltam! Posso tentar? Tudo bem! Tchau, mariposas! Olá, mariposas! Tchau, mariposas! E se a gente apagar a lanterna, nós podemos ver outros pequeninos animais noturnos. Onde? Olhe para o céu! É uma estrela cadente! Não! Esse é um vagalume! Isso é fogo? Oh, não, Peppa! Ele tem uma barriga que brilha! Uau! O senhor sabe se tem algum grande animal noturno em seu jardim, vovô Pig? Não! Ah, o que é isso? É um grande animal noturno! Ah, é a vovó Pig! Aí estão vocês! Vovó, vovó! A gente estava dizendo lá para alguns animais noturnos. Legal, né? Ótimo! Mas agora é hora de dizer boa noite para eles. Boa noite, animais noturnos! E para vocês, já está na hora de dormir, meus amores. Sim, vovó Pig! Boa noite, meus pequeninos! Boa noite, vovó! Boa noite, vovó! Boa noite! Pedro está atrasado. A escolinha da Peppa vai num passeio ao museu. Oh, puxa vida! O Pedro não está aqui. Eu aposto que ele ainda está de pijama. O Pedro está dormindo em sua caminha. Pedro gosta de dormir. Pedro! Pedro, acorde! Vai se atrasar para o passeio da escola. Tudo bem, mamãe. Vamos, Pedro! Não queremos perder o ônibus. Ah! O ônibus ainda está esperando pelo Pedro. Nós não podemos esperar mais. O museu já está fechando. Tudo bem, vamos lá! Ah! Não tem ninguém aqui. Talvez esteja cedo. Não, Pedro. Nós perdemos o ônibus. Ah! Eu já sei! Vamos atrás dele! Pedro sempre se atrasa, né, Suzy? Olha! Tem um carro perseguindo a gente! Ah! Olá, senhora Boney! Pare o ônibus! Pedro está aqui! Desculpe, madame Gazela. É que eu perdi a hora. Oh, Pedro! Você gosta muito de dormir. Sim, madame Gazela. Para o museu! Nada pode nos deter agora. Ah, madame Gazela, eu preciso ir ao banheiro. Eu também! E eu? Eu também! Essa é a oficina do vovôcão. O que vai ser? Vai ser gasolina ou diesel? Banheiro, por favor! Você tem certeza de que não quer nenhuma gasolina? Não, ainda não fomos a nenhum lugar. Bem, próxima parada, o museu. Oh, onde está o Pedro? Bomba de gasolina. Muito interessante. Ah, venha logo, Pedro. Oh! Eu espero que a gente chegue ao museu antes dele fechar. Aqui está o museu. Senhor Coelho está fechando por hoje. Olá, senhor Coelho. Gostaríamos de visitar o museu, por favor. Hum, nós já estamos fechando. Mas eu posso dar a você um passeio rápido. Essa é a sala do rei da rainha, cheia de coisas velhas. Uh! Hum, muito interessante. Aqui estão os dinossauros gigantes. Tudo muito bonito. Ah! Poxa, que incrível! Espaço, foguetes e tudo isso. Uau! E por essa porta é o lugar mais incrível de todos. É o fantástico mundo em que vocês vivem. Uau! Obrigada, senhor Coelho. Foi um prazer. Adeus. Bom, é hora de ir, crianças. Onde está o Pedro? Oh, Pedro! O Molusco. Muito interessante. Venha, Pedro. Senão perderemos o ônibus. Onde está todo mundo? O ônibus partiu. Ah, não se preocupe. A dona Coelha vai perceber que ela nos deixou para trás. Bong, bing, bong, bing. Bing, bong, bing, bong, bong, bong. Todos juntos agora. Bong, bing, bong. Ninguém notou que estão faltando a Madame Gazela e o Pedro. Oh, perderam o ônibus? Senhor Coelho, eu sou uma professora e preciso do seu carro. Pronto, Pedro. Nós vamos pegar um atalho. Olá, pato. A Madame Gazela e o Pedro chegaram de volta à escolinha. Onde está o ônibus? Talvez esteja cedo demais. Pedro, pela primeira vez, você chegou cedo. Uau! Pedro chegou cedo. Sim. E vocês, atrasados retardatários? O Pedro gosta de chegar cedo. Todos gostam de chegar cedo. O Senhor Douro na loja de porcelana. A Peppa e sua família estão passeando de carro. Eu adoro nosso carro. Oh, oh. E nosso carro nos adora. Não adora? Pare! É o Senhor Touro e seus amigos. Cavar, cavar. O George adora a escavadora. Olá, Senhor Touro. O que houve? Nós estamos cavando a estrada. Vai demorar muito. Vai demorar o tempo que for demorar. Oh!